Autoescolha na Alpínia, Fiat em Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar de AgriShow. Como assim? O que tem a ver AgriShow com automóvel? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver na maior feira do Brasil. Eu tô aqui com o Emerson. Emerson, a gente vai falar de carro, nós estamos no nosso Autoescolha, mas tem que falar de AgriShow? Ah, tem sim, tem que falar de AgriShow. É a maior feira agropecuária da região. Muita gente vai estar aí da região, fora da região, de outros estados. Ela vai estar lotada, a feira mesmo. E a Alpínia vai trazer uma condição mais que especial. Olha, até eu tô entusiasmada. Quando eu soube, o desconto que vocês vão trazer pra AgriShow é algo fora da realidade. É fora da realidade mesmo. É incomparável. Vai ser a única caminhonete a diesel que vai vender a menos de 100 mil reais. E detalhe, você acha que é uma caminhonete básica, né? Não. Ela vai ser 4x4, diesel, automática, nove marchas, um ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, multimídia, câmera de ré, GPS, toda completa. Gente, o único carro a diesel do Brasil a menos de 100 mil reais. Realmente é uma oportunidade única. Agora, conta uma coisa pra gente. Isto vai acontecer na semana toda da AgriShow e nas lojas da Alpínia também acontece essa promoção? É isso aí. A promoção é válida pra CNPJ ou produtor rural. Vai ser válida durante a semana da AgriShow lá na feira e também nós vamos praticar os mesmos preços aqui na loja também. E vocês vão estar todos os dias na feira? Todos os dias, o dia 30 ao dia 4. Bom, então essa semana é a semana de você sair de carro novo, uma semana única. É uma semana única. Vou fazer um convite pra você vir até a loja pra fazer uma visita pra gente, tomar um cafezinho. Ou então até lá mesmo na feira. Vamos estar prontos pra atender vocês também. Deu ênfase na Toro hoje, mas a gente tem todos os outros carros também com ótimos preços também, ótimos descontos pra produtor rural, CNPJ, Estrada, Fiorino, até mesmo no lançamento do Cronos, todos eles. Bom, então todos eles também têm condições com grandes descontos, grande oportunidade. E tudo isso é Alpínia? É a Fiat Alpínia. 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 Fiat Alpínia.